Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas telas que acontecem na hora que a gente inicializa, que a gente liga o Mac. Se você está com um problema aí na hora de ligar o Mac, o Mac não entra no seu sistema operacional, talvez algumas coisas que a gente coloque aqui possam te ajudar a pelo menos ter um caminho aí do diagnóstico do que está acontecendo com o teu Mac, tá? Então são as telas de inicialização do Mac, é isso que a gente vai ver aqui. São diversas telas e cada uma representa um aspecto diferente do que pode estar acontecendo com o computador, tá? Algumas informações. Vale lembrar que pode ser, dependendo da versão da tua máquina, da versão do sistema operacional que você está utilizando, as telas podem ser um pouco diferentes do que está sendo mostrado aqui, tá? Então pegue mais ou menos a ideia e tente levar aí pra tua situação atual. E as soluções também podem variar, tá? Desde um problema físico até um problema de software, onde uma formatação poderia resolver a situação, tá? Então vamos lá, vamos ver caso a caso o que que acontece. Então vamos lá, vamos chegar aqui mais perto do Mac e vamos ver. A primeira tela que pode acontecer com você é essa pastinha com a interrogação. O que que acontece quando você liga o Mac e ele aparece essa pastinha com a interrogação? Então, significa que a máquina está sem o sistema operacional. O Mac, ele identificou que tem um armazenamento válido, tem um HD, um SSD, enfim, um armazenamento válido funcionando aí na tua máquina, só que ele não encontrou o sistema operacional pra poder ligar a máquina, pra poder iniciar a máquina. Então, nesses casos, a reinstalação do sistema operacional ou a instalação do sistema operacional deve resolver, tá? Então aí você pode seguir aquele outro vídeo onde eu falo sobre formatação ou reinstalação do sistema operacional, que deve funcionar aí no teu caso, beleza? Próxima tela que nós temos é essa tela com sinal de proibido. O sinal de proibido pode ser um pouco mais grave, significa que o Mac não identificou a unidade de armazenamento, ele acha que não tem aí um HD ou um SSD na sua máquina. E isso pode ser por vários problemas. Pode ser que o HD esteja bom, só que ele não esteja formatado corretamente, ele tenha dado algum problema na partição, pode ser algum problema físico mesmo no HD, que necessite a troca do HD ou do SSD, pode ser um problema no flat cable, que é o cabinho que liga o HD à máquina, nas máquinas mais antigas. Então, nesse caso aí tem que ter um pouco mais de cuidado. Você pode até tentar a reinstalação ou a formatação desse HD por aqueles comandos que tem naquele outro vídeo, ou então levar numa assistência pra verificação mais profunda, que também pode ser algum problema grave, algum problema de hardware, ok? Bom, próxima tela é essa tela que aparece o globinho. Eu já falei sobre isso lá no meu vídeo de formatação, né? Que é o Netboot. As máquinas de 2012, 2012 pra frente, tem essa habilidade de acessar os servidores da Apple pra poder fazer uma reinstalação no sistema operacional. Então, quando aparece esse globinho com a barrinha embaixo, significa que ele tá se conectando ao sistema da Apple, ao servidor da Apple, pra poder baixar o Recovery, que é aquela parte pra poder fazer a formatação do HD e reinstalação do sistema operacional, tá? Então, isso aqui, quando acontece, ele tá sem o sistema operacional, e aí ele tá entrando na internet pra poder resolver essa situação, tá bom? Então, máquinas mais novas apresentam essa tela. Se acontecer de aparecer o globinho com essa exclamação, aí tem vários erros que podem ser listados, tá? Depende muito do número do erro que tá sendo listado aí. Mas esse sinal significa que ele não conseguiu conexão com o servidor da Apple. E aí pode ser por diversos problemas. Pode ser uma falha grave na máquina, no próprio hardware da máquina, placa lógica ou armazenamento, ou pode ser simples um bloqueio da sua internet, tá? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Às vezes a sua internet, a sua Wi-Fi, lá na operadora, tem um bloqueio pra acessar determinados servidores da Apple. Então, apresenta esse erro. Se você vai num outro lugar, por exemplo, numa outra Wi-Fi de um outro lugar, ou então utiliza o teu 3G ou 4G do teu telefone como acesso pessoal, né? Como hotspot, consegue resolver essa situação. Geralmente, o 3G e o 4G, quer dizer, quase sempre, né? Eu nunca vi isso acontecer, né? Mas o 3G e o 4G dos telefones, eles não têm nenhum tipo de bloqueio, tá? Então, teste com o 3G ou com o 4G do seu iPhone ou de outro telefone, que deve resolver, se for o problema da internet, tá? Se não, se for um outro problema, pode ser um problema bem mais grave, aí teria que levar a máquina numa assistência técnica. Perfeito? Vamos pro próximo, então? Próximo, quando aparece esse cadeadinho, logo que você liga a máquina, aparece já direto o cadeadinho e essa barrinha pra você digitar a senha. Isso aqui é senha do firmware. É uma senha de firmware que você coloca na... De hardware não, é uma senha de firmware que você coloca na máquina pra acesso ao teu sistema operacional, acesso à parte física da máquina, tá? Essa é uma senha que você pode estabelecer lá no recovery da máquina e é uma senha que, se você estabelecer e esquecer, você tá frito. Você vai precisar levar a máquina numa assistência técnica autorizada, comprovar que a máquina é sua, provavelmente com nota fiscal e tudo mais, pra que a própria Apple possa desfazer essa senha de firmware, tá? Dependendo do modelo da sua máquina, não tem como passar por cima dessa senha. Então, fique atento, eu não acho muito bom ter esse tipo de senha, a não ser que você tenha informações extremamente sensíveis, seja, sei lá, trabalhe em alguma empresa aí muito fechada e tal, que realmente exijam isso, mas pro usuário comum não vale a pena ter essa senha de firmware, ok? Beleza, vamos pra próxima tela. Próxima tela é essa aqui, onde ele vai te dar um PIN, né? Um código aí de seis dígitos. O que que é isso? Quando você, o teu Mac, né? Ele é perdido, ele é roubado, e aí você entra lá naquele buscar, o Find My, né? Buscar iPhone, buscar Mac, ele te dá a opção de bloquear a máquina pelo iCloud. Então, quando você efetua esse bloqueio lá pelo site do iCloud.com e faz esse bloqueio, ou pelo aplicativo Buscar, e a pessoa, o ladrão e tal, que ligar a máquina, ele vai ligar a máquina e vai aparecer essa tela com um texto embaixo, né? Onde você pode personalizar, colocar o teu telefone, por exemplo, pra pessoa entrar em contato, e se ela não digitar essa senha aí que você estabeleceu, a máquina não liga, e aí não vai ter jeito da pessoa utilizar o equipamento, tá? As máquinas de 2018 pra frente, elas têm um chip, os MacBook Pros, né, de 2018 pra frente, elas têm um chip de segurança que é o chip T2, ou T2, e aí esse chip de segurança promove uma segurança ainda mais forte nas máquinas, tá? É provável aí que outras máquinas, outras linhas, né, como o Mac Mini, o iMac e tudo mais, vão também adotar esse chip de segurança, beleza? Próxima tela é quando você liga e a tela fica só cinza, a tela, ela não apresenta nada, tá? Não é a tela preta, tá? Se você liga e a tela não acende nem nada, não dá nenhum sinalzinho, significa que é alguma coisa do display, tá? Aí teria que fazer algumas manobras, verificar o que está acontecendo com um pouco mais de cuidado, de repente levar numa assistência pra poder verificar o que está acontecendo. Mas se a tela fica cinza, provavelmente isso é algum erro de sistema também, aí você pode tentar ligar com o Command R ou aqueles outros recursos que tem lá no curso, na aula sobre a formatação, que deve resolver, tá? Deve reinstalar o sistema. Lembrando, pessoal, que tudo isso pode perder as suas informações, né, perder os seus dados. Então, o backup é sempre importante a gente manter atualizado, porque a hora que acontece um problema desse, se você tem um backup recente, a tua perda é mínima, tá? Bom, depois a gente tem a tela normal de boot, né, aparece a maçã e a barrinha completando, se ela ficar travada durante muito tempo nisso, aí você vai precisar fazer a etapa de reinstalação, ou reparação primeiro do HD, reinstalação da máquina, do sistema, ou até mesmo a formatação. Muitas vezes acontece quando fica travado nessa tela, porque o HD está muito cheio. Então, fique atento, quando o Mac avisa pra vocês que o disco de inicialização está cheio, pare e dê atenção a esse aviso. Esse aviso não é à toa, né? Então, libere espaço na máquina, deixe um espaço razoável aí. Se você trabalha com SSD, uns 10 GB é recomendado, pelo menos, de espaço livre pra máquina funcionar. Se você trabalha com HD, pelo menos uns 30 GB é recomendado aí pra que você tenha a máquina livre pra poder trabalhar tranquilo. Sempre mais, quanto mais melhor, tá bom? E aí, o certo seria, ela entrar nessa tela, completar essa barrinha, e aí, completando a barrinha, ela entraria no usuário, tá? Coloca a senha e pronto, ela entra no usuário. Se está acontecendo algum problema nessas telas, talvez seja mais fácil de resolver, mas aí tem que fazer um diagnóstico, tá? Se você tiver alguma dificuldade, alguma necessidade aí, você pode entrar em contato comigo e a gente agenda uma consulta técnica online pra poder verificar, ou então você já pode levar a máquina direto numa assistência técnica, onde eles vão fazer tanto análise de software, quanto do hardware. Se precisar trocar alguma peça, eles já trocam lá. Certo, pessoal? Então, essas são as principais telas que acontecem quando o teu Mac não liga, quando o teu Mac não inicializa, que pode, de repente, sanar alguma dúvida aí, e indicar algum caminho bom pra que vocês possam avançar e tentar resolver o problema da máquina. Em alguns casos, vocês vão resolver de forma de software, e outros casos, só realmente trocando peça em assistência técnica. Lembre que é importante a gente fazer um diagnóstico antes de sair trocando peça, antes de sair formatando, porque às vezes o problema é muito simples, e não há necessidade de vocês fazerem tudo isso. Então, siga o passo a passo do diagnóstico pra que vocês não percam tempo, não percam dinheiro com relação a isso. Beleza? Bom, tirando essas informações, que eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, esclarecido, vocês podem acessar o site doctorapple.com.br. Se você quiser fazer a parte mais técnica da máquina, conhecer a parte técnica da máquina, eu tenho um curso lá do macOS Mojave Intermediário, onde a gente vai falar a respeito da parte de utilitários do Mac. O Mac tem uma pastinha de utilitários que é a caixa de ferramentas do Mac. Então, se você quiser começar a ter informações sobre a parte técnica de software, esse curso é muito indicado. Faça o curso do sistema operacional e depois o curso intermediário, que já vai te dar uma excelente noção de como proceder com diagnósticos e como que funciona a máquina nessa parte mais técnica, e aí você consegue avançar um pouco mais. Certo? Tirando isso, tem todos os outros cursos lá no site pra você se matricular e os meus contatos, caso você precise de algum auxílio. Certo? Muito obrigado, então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.